O que é MDF? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e você já viu que alguns armários planejados ou itens de lojas de móveis vendem itens que são feitos de MDF? Mas o que exatamente é esse MDF? É um tipo de madeira? E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ative o sininho para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. O MDF é a abreviação de Medium Density Fiberboard, que em português significa placa de fibra de média densidade. Basicamente, é um tipo de material muito utilizado na construção de móveis e em outras aplicações na indústria moveleira. Imagine que o MDF é como um quebra-cabeça feito de pequenas fibras de madeira. Essas fibras são retiradas de madeiras que são desintegradas e misturadas com um tipo de resina sintética. Essa mistura é então prensada e aquecida para formar as placas de MDF. O motivo de ser de média densidade mostra que, do contrário de madeiras maciças, elas não são super pesadas, mas também não são leves. Isso faz com que ela seja uma opção equilibrada para construir móveis, porque é resistente o suficiente para suportar o peso e, ao mesmo tempo, é mais fácil trabalhar do que a madeira sólida. Uma das vantagens do MDF é que ele é uma superfície lisa e uniforme, o que o torna ótimo para pintura, revestimento com laminados e até mesmo para fazer entalhes ou relevos. Além disso, como ele é feito a partir de fibras pequenas, é possível criar formatos e designs mais complexos, podendo moldar o MDF mais facilmente do que com madeira maciça. No entanto, é importante saber que o MDF não é tão resistente à umidade quanto outros materiais. Se ele ficar exposto à água por um longo período, ele pode estragar, podendo expandir com a absorção de água, ter uma coloração preta, o que indica que algumas culturas de fungo já se instalaram no MDF, ou simplesmente se despedaçar por conta da umidade. Por isso, é importante usar o MDF em locais secos ou com um tratamento especial para protegê-lo da umidade. Por exemplo, existem certos tipos de MDF que possuem tratamento que o protegem contra o contato com a água, como o MDF naval, que é bastante utilizado em móveis de cozinha e banheiros, por serem áreas com bastante contato com água e umidade. Mas como que alguém conseguiu imaginar e criar placas de madeira feitas de fibras de madeira? O MDF foi inventado na década de 1960, só que a ideia de criar o material a partir de fibras de madeira desintegradas e misturadas com adesivo não é exatamente nova. Mas foi nessa época que a tecnologia para produzir o MDF em grande escala e com boa qualidade foi desenvolvida. A primeira patente para um processo de produção de MDF foi registrada em 1966 por dois engenheiros da Alemanha. A tecnologia ganhou mais destaque e desenvolvimento nos anos seguintes, resultando na produção comercial de placas de MDF que se tornaram amplamente utilizadas na indústria moveleira e até na construção. Desde então, o processo de fabricação do MDF foi refinando e aprimorando, resultando em uma ampla variedade de tipos e qualidades de MDF disponíveis no mercado hoje em dia. Mas como realmente o MDF é feito? Primeiramente, a madeira é escolhida e desintegrada em pequenas fibras, parecendo um pó de serragem. Isso pode ser feito mecânica ou quimicamente, de forma a obter as fibras de tamanho adequado para o processo. As fibras são secas para atingir um nível de umidade adequado e isso é importante para a eficácia do próximo passo do processo. As fibras secas são misturadas com adesivos, que geralmente são resinas sintéticas, como a ureia formaldeído ou a melamina formaldeído. Essas resinas atuam como aglutinantes, como se fossem colas e outros aditivos, como corantes e agentes retardadores de fogo, podem ser adicionados nessa etapa. Essa mistura de fibras e resinas são colocadas em prensas, onde elas aplicam calor e pressão sobre a mistura, comprimindo-a em uma placa compacta de diferentes espessuras. O calor é importante nessa etapa porque ele ajuda na cura da resina, fazendo com que as fibras se aglomerem e formem uma placa mais coesa e homogênea. Após o período de prensagem, a placa de MDF é resfriada para que a resina se solidifique completamente e, em seguida, as placas são cortadas em tamanhos e formatos desejados. No final, essas placas de MDF passam por um processo de acabamento, que pode incluir lixamento para obter uma superfície uniforme, revestimentos laminados, que podem dar um acabamento com cores ou imagens específicas, além de vernizes, pinturas ou outros materiais. É importante notar que existem variações no processo de fabricação do MDF, com diferentes tipos de resinas, processos de prensagem e aditivos utilizados para alcançar características específicas, como resistência à umidade, como já falei, resistência ao fogo ou acabamentos especiais. Mas onde o MDF é mais utilizado? Esse material é amplamente utilizado em várias indústrias, especialmente na indústria moveleira e da construção. O MDF é muito popular na fabricação de móveis, como mesas, cadeiras, armários, estantes e camas. Ele oferece uma superfície lisa e uniforme, facilitando a aplicação de acabamentos, como pinturas e revestimentos. Ele pode ser usado também como revestimento de paredes, piso, teto e até em molduras decorativas e rodapés, devido à sua capacidade de ser moldado em diferentes formas e tamanhos. Muitas maquetes arquitetônicas utilizam o MDF na sua criação e até o desenvolvimento de protótipos em menor escala, devido à facilidade de corte e modelagem. Em algumas aplicações na engenharia civil, o MDF pode ser usado para criar formas temporárias para o concreto, especialmente em projetos de pequena escala. Isso porque ele acaba sendo um material muito caro para esse tipo de utilização. Embora seja menos comum, em algumas situações da engenharia mecânica, o MDF pode ser usado para criar protótipos de peças, componentes ou dispositivos. No entanto, é importante destacar que o MDF possui limitações em termos de resistência à umidade e capacidade de carga. Isso faz com que a sua aplicação em projetos de engenharia costuma ser mais restrita e geralmente envolve usos temporários ou decorativos. Em cenários onde é necessária alta resistência mecânica, durabilidade ou resistência a ambientes agressivos, ele acaba não sendo tão usado e outros materiais acabam sendo preferidos. Você já trabalhou com MDF aí na sua casa? Tem algum móvel ou armário de MDF por aí? Ou talvez você, assim como eu, gosta de botar a mão na massa e trabalhar com MDF para criar suas próprias estruturas? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também. E na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.